Olá pessoal, tudo bem? Enquanto a corrida eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte parece muito tranquila hoje para o prefeito e candidato à reeleição Alexandre Calil, no caso da disputa da Câmara é bastante acirrado esse embate em torno das vagas para representar a população de Belo Horizonte. O que a gente percebe nos bastidores é haver um temor muito grande de muitos dos atuais vereadores de não conseguirem continuar no cargo. A gente espera para essas eleições, ouvindo pessoas que estão aí nos bastidores das campanhas, que possa haver uma renovação de até 50%, ou seja, mais ou menos a mesma renovação que a gente teve no ano passado. E também espera-se uma pulverização maior, mais partidos tendo vagas na Câmara dos Vereadores do que temos hoje. É bom lembrar que em 2016 foram 22 partidos que conseguiram eleger candidatos a vereador. Hoje são 18 partidos representados, porque vários candidatos foram mudando de partido e foram se agrupando em outros partidos. Mas agora a expectativa é de que a gente possa ter até mais, 23, talvez até 25 partidos sendo representados, ou até mais do que isso. E certamente isso gera uma pulverização e uma dificuldade maior de articulação política para o prefeito Alexandre Calil, caso ele seja reeleito, ou para outro candidato que possa vir a ser eleito. Não vai haver mais essas bancadas gigantescas como temos hoje. O PSD, por exemplo, hoje tem 12 vereadores. Isso não deve acontecer. Quem conseguir 5 vai estar no lucro, vai estar indo muito bem. E o que preocupa muito, principalmente, a turma do PSD, já que muitos vereadores e muitos candidatos com viabilidade estão nessa chapa do PSD. Vão depender muito da força, do bom resultado do prefeito nas pesquisas para tentar impulsionar e conseguir uma votação maior do que as que eles têm hoje. E a gente vai perceber esse embate em muitos partidos. E é por essa razão que há uma briga de bastidores por dinheiro, vereadores acusando outros de receber demais, ou pressionando para que o prefeito ou outros candidatos liberem recursos das campanhas majoritárias para a campanha proporcional para tentar conseguir a eleição. E é bom destacar também que essa pulverização se dá por conta do fim da coligação para as eleições proporcionais e também por conta da cláusula de barreira. Está todo mundo tentando esquentar, preparar candidatos para depois serem candidatos a deputados. Ou seja, pelo menos no primeiro momento, a estratégia, a decisão da mini-reforma eleitoral de limitar as coligações e ao mesmo tempo criar uma cláusula de barreira para reduzir o número de partidos, o efeito foi colateral nessa primeira eleição. Nós todos temos mais partidos, provavelmente teremos mais partidos eleitos e teremos mais dificuldades de articulação política do que temos hoje. Um abraço para vocês e até mais!